Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente tá no Adopt Me, eu tô junto com a minha mãe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E gente, hoje aqui a gente vai decorar a casa do panda. Aê! E antes de começar o vídeo, vai deixando seu super like, mafinho, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E galerinha, já ativa o sininho de notificações e compartilha o vídeo. Isso aí! Oi! Então bora ver a casa do panda. Mas antes, galera, coloca aí nos comentários se vocês gostam de panda e quais os seus animais favoritos. Sim, também tô dançando aqui agora. Então bora lá ver, mãe. Bora lá, Nicole. Aê, gente. E pronto! Olha essa casinha. Que linda essa casa, Nicole. Apaixonei nessa casa. Olha o olhinho dele. Tô vendo, ele tá olhando. Tá bem parecido com essa... Com a da parede aqui, né? Tá. O que vocês acham, pessoal? Será que tá parecido ou não tá? Vocês vão decidir. Vocês vão falar pra gente. Sim, tá? Claro que tá. E ó, mãe. Aqui em cima, nessa escadinha, tem um lugarzinho onde ele pode ser. Tá, que chique. Uma varandinha VIP, Nicole. É, a gente também pode colocar mais coisas aqui. Isso, é verdade. Opa, pulei. Opa! Bora lá decorar, então. Você vai decorar. Isso. Aqui, ó, gente. Vamos entrar. Ó, fui eu. O bateu de cara, mãe. Vamos lá, então. Bora. Primeiro eu vou arrumar o quartinho dele. Tá. Vai ser meio apertado, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Cabe duas pessoas ou mais aqui dentro desse quartinho também, né? Sim, se você colocasse a cama, né? Ah, verdade, Nicole. Eu vou colocar uma cama simples ou cama elegante. Ah, não sei. Vem aí. Uma cama... Uma cama... Quero cama fofa. Será que cabe essa cama fofa aí dentro? Cabe? Aí, ó. Que cor que o panda gosta? Não sei. O panda vai ser menino. Vai ser menino? Então ele vai gostar de verde. De verde? Ai, que verde bonito, Nicole. Olha, eu amo o verde. Gostei desse verde. Ou o preto, porque ele é preto. Isso, preto com branquinho, né? Com branco. É isso. Vai ser isso a cor. Gostei. Gostei. Tá dormindo na cama dele, mãe? Tô aqui já, Nicole. O que mais que a gente pode colocar nesse quartinho, hein? O tapete listrado ou o tapete de coração? Um tapete de coração, né? É, vamos colocar um tapete de coração, então. Pra ficar mais bonito. Colocar ele bem assim. Que cor? Deixa eu dar essa cor. Ah, achei que essa cor ficou bonita. Pessoal, coloca aí nos comentários se vocês estão gostando dessa casinha. E deixem sugestões de vídeos também. Ou de casinhas também pra gente poder fazer. Isso. Eu vou colocar uma arvorezinha, mãe. Bora lá colocar essas árvores. Olha só. Tá ficando bonito. Ah, Nicole, a gente podia colocar aqueles bambus também, né? Verdade. Combina mais com os pandinhas. É, vou pegar aqui, gente. Coloca aí. Vamos ver como é que vai ficar. Se vai ficar bonito. Dá pra gente colocar uns pôster nessa parede também. É verdade. Porque tá sem nada as paredes, né? Isso, tá sem nada. Precisa de uma super decoração. Sim. Vamos lá em Oriental, então, Nicole. Vamos pegar esses bambus. Bambus aqui. Essa planta. Essa planta. Ela é grande, né? É. Olha que linda. Ó, tem até lanterna. Bora colocar uma lanterna aqui, ó. Olha só que lindo. Aqui, ó. Colocar aí? É. Tá do lado errado. É assim, ó. Vai ficar assim, ó. Olha, gente. Olha o que eu criei. Que lindo. Gostei, Nicole. Ficou legal. É. O que mais que a gente pode colocar, então? Será que cabe no sofá? Será que cabe no sofá? Acho que não. Vai ficar muito apertado. Não, mãe, ó. Viu? Cobre. Cobre. Mãe. O quê? Eu já fui sentando. Aí, ó. Mãe, fui sentando já. Pra testar, pra ver se cabe mesmo. Ah, tá. E um pôster na parede. Será que fica legal? Será? Ou tem outro sofá pequenininho? Será também? Esse sofá tá bonito também, né? Tá. Tem um mais grande. Esse aí é o mais pequeno. Não, o maior não cabe. Vai ficar muito grande. É. Hum, o que mais a gente pode colocar aqui, então? Mãe? Vamos colocar uns pôster, então. Uma decoração na parede. Pôsteres, pôsteres. E um chá. Será que dá certo? Uma mesinha com chazinho? É. Coloca uma mesinha pequenininha no cantinho da cama. Ai, que quarto chique, Nicole. Sim. Uh, ficou de noite, hein? Verdade. Olha só essa lanterna aqui acesa. Que lindo. Aqui. Vamos ver. Será que tá certo, mãe? Acho que tá. Você vai deixar aí? Aqui, a mesinha é desse lado aqui, ó. Pronto, agora tá certo. Não atrapalha fechar a porta, não? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se não fecha. Ah, fecha a porta de boa, Nicole. Ah, a gente podia colocar aqui do lado da cama também, né? Qual que é melhor, será? Aqui, ó, mãe. Colocar no sofá, assim, ó. Ah, também. Aí ele senta. É, melhor. Será que dá certo? Melhor, senão ele vai derramar tudo na cama. Vai sujar o quarto? É. Eu vou pegar esse aqui. Tá, vamos ver como é que... Ai, que lindo. Olha. Olha a sua cor favorita, Nicole. Sim, por isso que eu peguei. Agora eu vou pegar um green. Vamos ver o que mais que tem aí. Olha, vai ficar bonito. Vai tomar, mãe? Eu vou tomar, eu preciso encher. Uh. Vamos tomar. Ai, ai, Nicole, tá quente. Socorro. Ninguém mandou tomar. Tá muito quente. Ninguém mandou tomar, não, hein, mãe? Chazinho, Nicole. Que legal. O que mais que dá pra gente colocar nesse quarto? Será que dá ainda? Não sei. O pôster. Ah, é, pôster. Meu Deus, a mãe tá interessada em pôster, hein? Eu gosto de pôster. Vamos ver. Ó, que pôster a gente coloca, mãe? Um pôster bem bonito, Nicole. Olha esse. Book of Monsters. Será que fica legal? Vamos testar esses pôsteres. Ele gosta de livros. Aqui, ó, gente. Vou ficar pra cá, né? Ó. Aê, Nicole. Que lindo. Dá pra colocar, tipo, uma janela também, né? É. Será que essa casa não tem janelinha? Só tem a porta? É, eu também. E olha só o que que tem. Ele construiu o maior mapa do mundo. E olha o que que ele ganhou. De pôster. Nossa, que chique. É, ó. Muito chique. Tá lindo. Lindo, gente. Quer mais a gente coloca? A janelinha que faltou. A janelinha nessa casa, né? É. Pronto, mãe. Agora, eu vou colocar uma janela. Então, bora lá, Nicole. Uma janela de coração? Acho que fica bonito. Combina, Nicole. Oh, que bonitinho. Gente, eu tô amando essa casinha. Eu já peguei o pandinha. Agora, o que mais a gente coloca? Não sei. O que que tem decoração lá? Vamos ver se tem mais alguma coisa que dá pra colocar nessa casa? Decoração. Tem flores. É, tem flor. Bora colocar aqui, ó. Ah, verdade, Nicole. Bora lá, galera. Aqui, ó, gente. Vamos colocar umas flores. Tô subindo. Ah, você vai colocar aí. Coloquei aqui. Ó, ficou bonito? Ficou. Ficou lindo. Será que a gente pode decorar aqui também? Acho que aí faltou uma mesinha, talvez. Ou encher de bambus. Apareceu uma floresta. Vamos encher de bambus aqui, ó. Aqui perto do sofá também. Isso. Acho que fica bem legal, Nicole. Sim. Galerinha, vocês que não deixaram like até agora, por favorzinho, deixa o like aí, que ajuda muito a gente aqui no canal. Deixa o like pra gente. Aê, colocou uma mesinha. Vou correr uma mesinha aqui agora. Será que eu posso sentar agora? Pode. Vou colocar meu urso pra sentar. Olha só, tem uma luminária. Olha aqui. Olha a luminária, mãe. Que graça, Nicole. Ficou linda. Uau. Tá tudo top aqui, Nicole. Sim. Olha o que eu tô fazendo. Ah, você tá pegando chá. Ah, vamos colocar chá. Tô tomando chazinho. Biscoitinho também, quem sabe, Nicole. É. Não faz mal. Eu vou colocar um chá verde agora. Vamos lá. Colocar chá verde, mãe. Coloca um chazinho aí, então. Vou colocar a luminária aqui. Aqui. Não, agora esse aqui eu vou colocar esse aqui. Pronto. Aê, tô tomando, Nicole. Eu sou a louca do chá. Não para de tomar chá. Meu Deus. Meu Deus, mãe. Pare de tomar chá. Agora eu vou colocar mais plantas. Mais plantinhas? Mais. Vamos ver as plantinhas que a Nicole vai colocar. Aqui. Ficou legal. E tá comendo. Tá comendo. Tá comendo plantinha. Ele gosta dos bambus. É, gente. Ele gosta. Ficou legal também. Deixa eu pegar ele. Ah lá, ficou assim. Meu Deus. Tá, mas ficou bonito. Ficou bonito. Ficou legal, Nicole. Ficou top. Sim. Bora descer aqui. E aqui na frente da casa? Você vai colocar mais uns bambus ou você vai deixar só essas flores mesmo? Ah, eu vou deixar só essas florzinhas mesmo. Ah, não. Vou colocar um bambusinho. Um bambusinho só. Aqui assim, ó. E pronto. Aê, gente. Que linda ficou essa casa, Nicole. Deixa eu ver aqui. Eu amei. Galera, comentem aí se vocês gostaram. E por favorzinho, não se esqueça de deixar sugestões de casas pra gente tá trazendo aqui pro canal também. Isso, pessoal. Ó, e eu vou pegar o meu panda aqui, mãe. Pega o panda aí então, Nicole. Que? Se chama Natasha Panda. Natasha? Natasha Panda. Aê, tudo a ver, Nicole? É, olha aqui. Será que cabia a nossa casa? Cope, vou fechar até a porta. Aê, Nicole. Olha só. Uau, que lindo. Tudo lindo. Gostei, Nicole. Ficou linda a tua casa. Ficou, gente. O panda gostou? Você gostou, panda? Eu acho que sim. O panda gostou, né? Passei pela porta, meu Deus. Ficou invisível. Subindo as escadas. Opa, opa. Aqui é o lugarzinho do panda que ele gosta de comer. Eu não tô conseguindo subir, Nicole. Olha, mãe. Consegui. Olha o que que é o panda. Olha lá o panda. Ele é mais pequeno que o urso. Vou colocar o panda também. Aê, não é o pandinha, mas é o urso, Nicole. É, gente. Mas ficou bonito. Ficou. Ficou legal. Ele parece panda mesmo. Isso, ficou top, Nicole. Panda marrom. Ficou muito bonitinho. Aê. Eba. Então, bora finalizar o vídeo aqui, mãe? Bora lá, Nicole. Eu vou tomar um chá aqui também. Deixa eu tentar subir. Me ajude, Nicole. Socorro. Fiquei presa. Meu Deus, mãe. Sobe aí. Pera aí. Deixa eu tentar subir. Ué. Pronto. Agora eu vou... Ué. Que dificuldade. Você pulou em cima da minha cabeça ou do meu panda? Do panda. Você pulou em cima da minha cabeça do panda? Foi. Coitado. Não dá nada não, Nicole. Ó, o meu panda tá com sede. Eu vou dar um chazinho pra ele aqui, ó. Dá um chazinho aí, Nicole. E eu vou dançar. Ih, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like mafinho. E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ah, é, pessoal. E por favor, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo e deixar sugestões de vídeos aqui pro canal. Isso aí. E fui. Tchau, galerinha. Obrigada por assistir até aqui. E fui. Beijinho. Tchau, galerinha. E日. E se esqueça de ativar. E aí E aí